Casa duplexe, com três suítes, sendo uma master com close. Observe a fachada do imóvel, paisagismo na lateral, bem trabalhado. Terreno padrão 11 por 25, 275 metros quadrados de terreno. Área construída 230 metros quadrados. Opção, locação ou venda. Observe esta oportunidade. Opção 4, vagas de garais, sendo duas cobertas. Foca para o paisagismo na lateral da casa. Aqui nós temos a calçada, compondo os vasos com plantas. Esses dois pilares e as vagas cobertas. E é uma vaga espaçosa. Então o seu carro todo vai ficar cobertinho. Além disso, a casa nas sente. O sol da tarde está para trás e o da manhã vem nessa posição. Olha, como eu disse, o paisagismo está de parabéns aqui. Isso atrai os pássaros, enfim. Essa fachada com fechamento em vidro espelhado aumenta o charme para o seu imóvel. Incluindo aqui a sala, ambientes integrados. E a sala com o pé direito duplo. Que maravilha. Eu vou já mostrar um ângulo que eu gostei muito desta sala. Veja só, vai ficar mobiliada tanto quanto para a locação, quanto para a venda. Então já vai observando esta oportunidade e esta vista aqui que eu gosto bastante. Olha que maravilha. O seu estar com o pé direito duplo. Então vamos lá pegar este outro ângulo. Os ambientes são integrados. O espaço jantar, inclusive, dá para pôr até um televisor aqui nesse painel ripado. Ambientes integrados. O espaço gourmet, logo aqui na frente, todo fechado em vidro. Aí ele corre, abre e fecha. Churrasqueira, a bancada. E aqui do lado a cozinha, com uma ilha sendo já instalado aí o cooktop. Refrigerador, armários, a bancada aqui na frente. Então a casa está já pronta para você usar. Fala, Manoara. Vem comigo conhecer todos os detalhes desta belíssima oportunidade que entrou para o negócio. Eu estou exatamente na parte de trás do imóvel. Como ela é nascente, o sol da tarde pega atrás. São aproximadamente 15 horas. E esta é a vista da parte de trás. Todas as suítes com varanda. E o acesso lateral para os dois lados, está da casa. O de lá e o daqui. Isso não é comum acontecer. Aqui é um privilégio. A área de serviço está logo aqui do lado. Então você acessa por cá, saiu do veículo, acessou ali e pronto. Já deu na área de serviço. Incluindo a área de serviço, tem um depósito. Bora retornar para a gente seguir com a apresentação da casa. Você que gosta aqui, que participa do nosso canal, já aproveita e comenta se você gostou do imóvel. A posição da piscina, tem cascata. E essa outra lateral está composta com um paisagismo também bem trabalhado. Veja. Os ambientes integrados, está jantar e gourmet. E essa lateral aqui recheada de plantas. Plantas para você cultivar, para você respirar um ar diferenciado. Basta que aqui a região da Ponta Negra também tenha uma extensa área de mata. Veja. Aqui nós temos o... Esqueci o nome. Mas tem esse trem que ele consegue estar focando... Lá ali, ele foca para cá. E aí deve ficar uma tela ali, um televisor. O projetor, exatamente. Esse é o nome. Um projetor. Veja mais um ângulo do ambiente inferior. Certo? Então você que busca uma casa de alto padrão na região da Ponta Negra, já entra em contato conosco. Esta é uma belíssima oportunidade. Incluindo o lavabo logo aqui na frente. E o acesso para as três suítes. As três suítes sendo uma com closet. Que você vai conhecer agora. Todos os detalhes. Maravilha, né? Veja aí o pé direito da sala de estar. A suíte master. Vamos começar aqui pela suíte padrão. Esta é a suíte padrão com varanda. Atrás ainda não tem construção. Então esta é a suíte 1. Então a suíte tem um banheiro independente, né? Então esse banheiro aqui é exclusivo de cada quarto. Segunda suíte. Veja que tem cama. Se você pretende alugar também, o imóvel vai ser alugar do jeito que está. Está aclimatizado com alguns televisores. Olha aí. Este tem televisor. Lá embaixo tem televisor. Tem um roupeiro. E o banheiro aqui. Está certo. E agora a gente aproveita e conhece a master. Então a master, o casal, que vai pagar o boleto, que vai pagar as parcelas do financiamento, o aluguel da casa, vai ficar com este dormitório. Então já aproveita aí. Entre em contato conosco. Agende a sua visita. A suíte fica com a fachada aqui para frente, para o nascente. E agora o banheiro da suíte. Da suíte master. Olha aqui. O box. A casa muito bem conservada. Está de parabéns aqui o proprietário pelos detalhes. Está pintada. E agora a gente está retornando para o pavimento inferior. Iremos finalizar o vídeo aqui na parte de baixo. Então é isso, pessoal. Gostou do imóvel? Entre em contato conosco. Faca a câmera no QR Code. Acesse nosso WhatsApp. Este vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, alugue e financia seu imóvel com segurança total. E você que pretende ser o milionário do mercado imobiliário, inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube e compartilha no grupo da família. Entra também lá no nosso perfil do WhatsApp, do Instagram. Aliás, nosso perfil do Instagram, TikTok, Facebook. Valeu, valeu. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.